Marcelo Oliveira fala em julgamento que estava sob ameaça de morte. Será que é verdade? Deus Amor e Leite Jana faleceram. O senhor teve no velório? Tive sim, tive. Fui saber se ele estava morto para a gente poder viver em paz, que a gente era no cativeiro. E quem mais estava no velório deles? A família. A família do senhor estava lá? Quem? A família do senhor estava lá? Foi Fatinha. Seus pais não estavam não? Sim, todos nós fomos para saber se ele não estava morto, para a gente poder viver em paz. Como Marcelo estava aliviado pela morte dos irmãos e estava chorando com a sua esposa no velório dos mesmos. Como alguém que se diz ameaçado de morte consegue ir ao velório, chorar e ainda carregar o caixão dessas pessoas? Até onde chega a falta de coração de uma pessoa sem humanidade? Mesmo presenciando essas cenas, ainda consegue dizer graças a Deus. Como uma pessoa diz graças a Deus para a morte de dois pais de família, sem nenhum respeito a grande perda e dor da família. Como acreditar em Marcelo, se ele disse que não conhecia Deus Amor e Ledjan e que só veio conhecer na política de 2020? O senhor mencionou na ação inicial que tinha muito pouco contato com Deus Amor e Ledjan. O senhor confirma essa versão ou o senhor conhecia ele antes da campanha? Não, quando eu comecei a andar lá na casilha do Laet, eles estavam lá e eu peguei a conhecer eles lá, no Laet.